Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo jogão, jogão que você não pode perder, não saia daí. A balada está na tela da EA Sports a partir de agora direto do Selhurst Park nesse dia com chuva em Londres. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine para comentar cada lance. A Premier League segue forte e já já tem mais Copa Rolando para você. É Crystal Palace e Brighton. É FIFA e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, que os times correspondam em campo. E o Crystal Palace vem com essa escalação para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Caiu o Crystal Palace e tem um histórico de bater na trave na Copa da Inglaterra. A FA Cup, em 2016, foram finalistas pela segunda vez. Perderam pela segunda vez. E de novo contra o mesmo Manchester United, da final de 90. E o resultado, olha só, foi o mesmo. Só que dessa vez com requintes de crueldade. A derrota veio de virada e ainda na prorrogação. E a bola rola. Começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Retoma a marcação. Bem na bola. Pedro Moaro. Gross. Marte. A defesa recupera a posse de bola. Todo mundo de olho nesse cara. Caiu, ele vai a campo. Fala mais sobre ele. Ele é um pesadelo para a defesa. Acelera demais o jogo. Se a marcação der mole, ele vai embora. Estão pressionando a saída de bola. Cai cedo. Batida para o gol. Chega a marcação. Chute bloqueado. Ward. Andersen. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Marte. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Opa! Carrinho imprudente. Falta dura. Falta marcada. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Arriscou de longe. Mandou a bomba. Mandou para fora. Caiu. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Avança com opção por ali. Defende o goleiro. Foi embora. Se manda como quer. Espalma e alivia o perigo. Chega junto para bloquear a finalização. Eu achei que fosse ser gol, Vilani. Foi uma bela defesa. Segurou o empate no placar. O jogo segue aberto. Está de parabéns. Que defesa, Caioba. Estou contigo. Podem responder agora com a bala no pé. Com a posse. Linda de fundo é escanteio. Um chance para desempatar o jogo. Olha lá. Tudo igual. Bola direto. Viaja para a área. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Cortou. Pressão. Ataque. Toca. Entrega a bola de presente. Bate para o gol. Gol. É o primeiro do jogo. Placar aberto. Saiu o gol. E foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Eu confirmo. Placar um a zero. Vai mal no passe. Dá de graça. A chance. Gol. Não para. Não para. Dois gols seguidos. Que momento para abrir dois de vantagem. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Edomar. E o do ar. Ele desce para o ataque na moral. Mergulha. Para tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim. Porque aproveitou bem as chances. Está apostando na eficiência do seu ataque. E agora, Caioba. Vão tentar recuperar. Tem que correr atrás para recuperar a bola. Tem goleiro. Aqui não. Gross. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Cara a cara. Chance. Defendeu. Fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Zahra pode até se redimir. Mas está mal até aqui. Vilani, vendo os números, fica ainda mais fácil a gente entender a atuação dele até aqui. Muito apagado. Aparecendo pouco para o jogo. O Crystal Palace toca na bola. Começa a etapa complementar. March. Passe por cobertura. Bola com Gross. Desarme limpo dentro da área. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Intercepta a bola no ataque. Para fora. A bola passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom. Mas faltou um pouco mais de tranquilidade para finalizar. Bateu direto. Foi bem. O goleiro não pagou para ver. Salva grande chance. Desbia. O Crystal Palace vai para cima. É falta. Já tem amarelo. Pode vir expulsão. Sobe o cartão amarelo. Vai vir o vermelho. Faltou bom senso. Não adianta se lamentar. Quem está com o amarelo não pode ser tão imprudente assim. Faltou bom senso. Fácil a defesa na cobrança da falta. Sem perigo. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. Defendeu impedindo o gol. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Atenção. Atenção. Escanteio curto. Chega bem para roubar. Bola para fora. Arremesso. O gol é gol. Gol. Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho. Mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Chegamos à marca de 15 minutos. Tocou mal. Direto na marcação. Bola com o Zaha. Levava perigo. Mas é só tiro de meia. Apanhou da bola. O jogo está parado. Subiu a placa. O Crystal Palace desce para o ataque. O Crystal Palace desce para o ataque. Gross. Que medida de bola. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Oportunidade desperdiçada. Oh, meu pai. Que defesa difícil fez o goleiro. Villani se entra. Jordão. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Villani é uma boa chance para o gol de empate. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Afasta. Tira dali. Eles perdem a posse. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Zaha. Bola com o Zaha. Vai empatar. Atenção. Perdeu. Que chance, Caio. A chance era boa, Villani. Tem que seguir com essa intensidade para conseguir o empate. Enfia a bola. Atenção. Bola enfiada. Olha o perigo. Gol. Dramático. No finalzinho do jogo, sai o empate. O time não desistiu e foi buscar o empate. Falta pouco, mas ainda dá para virar. Dois a dois. Que jogo. O time não desistiu e foi buscar o empate. O tempo estourando. Placar igual. Vem o último ataque. Bateu. Salvo o goleiro. Que defesaça para manter o jogo empatado. Está no finalzinho. E por muito pouco, o time não desempatou a partida, Villani. Evitou o gol, Caiova. E segue em ser a bola. Tem que recuperar para deixar o... Que defesa! Não quer a cara. Ele segura o empate, Caio. Com o jogo no final, se esse gol sai, a derrota era praticamente certa. Que defesa! Gross. Cai cedo. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Oxi! Volta aqui! Correu cedo demais. Quem tem pressa, Come Cru? Impedimento. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Está de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem! Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Ainda no contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Para fora! Eles encaixam o contra-ataque, mas não acham o alvo, Caio. A jogada foi muito bem executada. Só faltou um pouco mais de capricho na finalização. O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado. Placa o segundo tempo.